Pô, a câmera vai pular, moço, vai sair de dentro da tela Precisa Fala, meu povo, estamos mais um vídeo aqui, mais um vídeo Ó, a gente tá coçando aqui, moço Mais um vídeo e o seguinte Tá chegando os boné, mano, tá chegando os boné da GrooveLine Caraca, gente, tá muito doido, pô Tá muito doido Em breve pra vocês, tem um vídeo Vamos pro reagindo É, tanta pressão que nem a câmera aguentou O batera quebrou tudo na demadureira Vamos ver, né, vamos ver se é verdade Vamos lá Quebrou tudo no WhatsApp Tá jogando no tigre, um varão? Como assim, varão? Não, calma aí, gente Vamos aqui analisar o ambiente O microfone tá fora do surdo Nada conta Aí, tem uma coisa que me dá um toque Lá ele Não, aí eu falei besteira Aí vou começar Não, mas ó A pele tá um tom virado pra cá Um tom, a pele virada pra lá Cara, isso me deixa doido, pô Me deixa doido, pô Vocês também são assim? Vamos começar Tirou a meleca Limpou na calça Não, mas vamos ver se o homem quebrou tudo mesmo ou não E? E? Trap? Lançou a live, isada como? Não gostei Eu gostei já, já gostei Julguei mal julgado Me perdoe Canhoto Essa música nunca sai do repertório, né véi Ó, super low no baixo Caraca, não, calma aí O varão meteu com emoção aqui Olha aqui Com emoção, mano Chega a ver aqui, ó Saiu, olha aqui Ó, se liga Ó Eu gosto, eu gosto É assim, pô O cara tem que curtir o som, mano Ei Ih Pô, moleque, toca Toca bem, pô Tô é doido, ó Pô, velho Essa câmera aí tá tipo uma geladina Que aí, né Quando ele toca no bumbum Aí fica Ó, não Ó O bicho me instigou, mano Agora eu tô cantando junto aqui Desculpa, gente Ei, Deus Do-do-do-do-do-do Pô, mano, bom pra caraca, bom pra caraca. Tá atacando a minha labirintite, mas tá muito bom, mano. Ei! Que isso, hein, varão? Ok! Ih! Ó! Com a canhotinha, tacadadá! Mano, eu vou falar, meu sonho era ser canhoto, mano. Pra mim tocar, eu acho mais, eu acho mais confortável de tocar. Porque se toca assim, né, o chimbal aqui, ó, não tem que cruzar os braços, pô. Eu acho extremamente mais confortável, pelo menos os groove, os groove sim, entendeu? Só botaria como canhoto, aí o varão é canhoto? Bota o raio do outro lado, né, meu profeta? Cleveson Silva ali, ó, pegada gringa, pô. Tá testando os pratos. Isso aqui lá na feira, mano, era o que rolava. Deixa eu testar esse prato aí, o menino já tirava o baquete de dentro da mochila. Aí, ó, deixa eu testar os pratos, era o quê, ó? Ó! Quer ver quando cortar, ó? Olha, ó! Deixa eu testar o prato! Hehehehe! Oxi! Já foi isso, pôs! Boa! 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 Ei! oi 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 a câmera vai pular e e olha que o varon é só o calango frito né mano olha o braço Eita, ferro! Olha a câmera chorando. Mano, quando o cara tá dentro do aquário, aí ele solta essa daqui, ó, fica muito boa, mano, que aí só vai avançar sozinho, ó. Olha ele, ei, ó. É, gente, eu sempre faço isso, gente. Parou. E parou. Mudou a música. Mudou a música. E a caixa é crocante, pô. Pô, esse moleque é de onde? Ele é bom, mano. Eu gostei. Moleque toca de forma inteligente, pô. Ó! Lançou o irmão Lázaro. O varão tá tocando com a baquita quebrada, mano. Caraca, moleque. O varão tá tocando com a baquita quebrada, mano. O varão tá tocando com a baquita quebrada, mano. Música... Ó Vou me inscrever Gostei, hein? Jean Felipe Dru Curti, viu? Curti Deus abençoe a sua vida, meu jovem E essa bagueta aí, macho Comenta aqui o que aconteceu Quebrou no dia, foi, mano Tu é doido, é? Caraca, é isso, gente Deus abençoe a vida de vocês Você que assistiu até agora Tamo junto na nossa rádio aqui Da Groove Online Muito obrigado aí Todos os telespectadores Tamo junto Um beijo no coração Tchau 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 Obrigado.